Olá, olá, o nosso tema é vocabulário, e é vocabulário relacionado a vistos, né? Muitas vezes a gente não sabe como é que fala sobre vistos, os nomes dos vistos e tal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso pra você já começar a colocar aí na sua cabeça o que você precisa em relação aos vistos. A primeira coisa que a gente pode falar é que um visto, tá? Ele é um documento que vai servir não pra você morar num país, mas pra você entrar naquele país. Então, geralmente, a gente confunde muito isso. Quando eu fui pra Alemanha a primeira vez, eu não tinha a menor noção disso, né? Então você, às vezes, entra com visto, hoje, como turista, né? Você nem precisa de visto, mas pra alguns outros... Pra alguns outros países você precisa, ou em algumas condições você vai precisar, mas na Alemanha, geralmente, por exemplo, se você é turista, você nem precisa de visto antecipado, né? Você entra e pode ficar 90 dias. Mas, no geral, a gente tem essa confusão, é, eu tenho visto, pra que eu preciso fazer outra coisa, né? Mas o que acontece é o seguinte, você tem um visto, e o visto vai te permitir a entrada em determinado país. Se você for pra morar naquele país, depois você vai ter que ir ao escritório de migração daquele país, um escritório relacionado a estrangeiros, e você vai pedir uma permissão de residência, que é uma outra coisa. Tá? Então, isso é muito importante pra gente diferenciar. Então, o visto é aquilo que te dá direito de entrada. Em alguns países, você não vai precisar pedir o visto antes, por exemplo, no caso da União Europeia, quando você vai como turista, você não precisa fazer um pedido de visto antes, né? Apesar de que em 2023 vai ter uma mudança, e você vai ter que fazer um pedido de visto online, diferente do que era antes, né? Até hoje, se você vai pra União Europeia sendo brasileiro, você não precisa de visto nenhum. Você só precisa dos documentos certinhos. Ao passar ali pelo controle no aeroporto, você vai receber, né, como se fosse o visto ali, a partir da entrada. Na verdade, é um carimbo de entrada que te permite ficar 90 dias. Mas isso vai mudar, inclusive, se informem. Parece que a partir de 2023, você vai ter que fazer um pedido simples online. Não vai ser nem um visto, vai ter que ir no consulado do país, nem nada. De qualquer maneira, o nosso tema hoje é visto. Então, a gente vai ver alguns vocabulários relacionados a isso aí, pra você entender. Visto, em alemão, se diz das WISUM, tá? Das WISUM é o visto. E aí, pro plural, eu tenho duas possibilidades, DEVISA ou DEVISEN. Ambos significam OS VISTOS. Então, das WISUM singular, DEVISA ou DEVISEN, o plural. O passaporte, eu digo DE REISER PASS. PASS é o passe, né? E REISER é viagem. Então, o passe de viagem é o passaporte mesmo. Então, o passaporte de viagem é REISER PASS. O plural é DE REISER PASS. DE REISER PASS. Uma outra palavra importante é DEVISUMSFLICHT. DEVISUMSFLICHT. O que é isso? FLICHT é simplesmente dever, obrigação. Então, DEVISUMSFLICHT é obrigação de ter um visto. Então, alguns países vão te obrigar a ter vistos. Por exemplo, se você quiser ir aos Estados Unidos, vai existir um VISUMSFLICHT. Você tem que pedir um visto para entrar. Você não pode simplesmente entrar. Então, é o dever, a obrigatoriedade do visto. O plural de FLICHT está com N no final. DEVISUMSFLICHTEN são as obrigatoriedades de visto, né? Aí, que tipo de visto a gente pode ter? Tem vários, né? Você pode ter, por exemplo, um STUDENTENVISUM, né? DAS STUDENTENVISUM, que é o visto de estudante universitário, tá? DAS STUDENTENVISUM. E o plural, né? Todo plural de VISUMS vai ser VISA, né? Então, DE STUDENTENVISA, os vistos universitários. Ou VISEN, com N no final. N no final. DAS TURISTENVISUM, o visto de turista. O que eu falei, não precisa para todos os países. Por exemplo, nos Estados Unidos. Se você for para lá, você vai precisar de um visto de turista. DAS TURISTENVISUM. O plural, DE TURISTENVISA. Ou você vai precisar de um visto de trabalho. DAS ARBEITSVISUM, né? E o plural, DE ARBEITSVISA. E qual que são... E como é que a gente pode falar sobre o visto, né? A gente pode falar que o visto está GÜLTICH. GÜLTICH vai significar que o visto está VÁLIDO, tá? Então, GÜLTICH é VÁLIDO. GÜLTICH. Agora, então, eu posso dizer DAS VISUM IST GÜLTICH. DAS VISUM IST GÜLTICH. DAS VISUM IST GÜLTICH. O visto está... Está VÁLIDO. Se o visto estiver VENCIDO, aí eu vou ter a palavra APGELAUFEN. APGELAUFEN é VENCIDO. DAS VISUM IST APGELAUFEN. O visto está VENCIDO. E eu vou ter um verbo, né, que é o verbo BEANTRAGEN, que vai significar quando você faz o pedido, né? Vai ser solicitar, requerer. Então, ich BEANTRAGE ein VISUM significa eu solicito um visto. Eu, né, requer... Qual que é a primeira pessoa de requerer? Eu requeiro um visto, né? A gente nunca fala eu requeiro, mas é isso aí. Eu requeiro um visto, tá? Então, quando você fizer uma requisição, um pedido de um visto, ich beantrage, ok? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje, aprendido um pouquinho sobre vistos, e a gente se ouve amanhã. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!